E o que você falou da cama? De que? Na hora da cama que você falou assim Ah, porque tinha, não sei quantas câmaras Não, eu falei que tinha três Porque dormindo três naquela ia devagar Ah, tipo, ia querer É, que aí ia dar, ia dar certo pra tudo Porque daí a... Então é isso, entendeu? Eu me relaciono com ela Eu vou te falar bem vergonha É tipo assim, é uma pessoa que tipo Eu não reparava, não olhava assim Tipo, eu vou te mentir Eu só olhava pra ela Porque sabe quem que eu achava? Que eu arrumo O titiquinho Não vou falar o nome, você sabe o que? Eu tipo, eu não tenho porque de mentir É isso, tá entendendo? Então eu acho que fez as antes Então... E aí é isso, sabe? Então eu não consigo sentir Que é isso Eu acho que fica na sua Na festa, né? Vamos ver o que que vai acontecer O que que você sente? Você não sente nada? Ah, não sei Eu senti isso, sim O que que você sentiu? Eu senti isso Juntos, senti isso, assim Sabe? Que pode até rolar casal Pra tentar com o Tiago Igual o Tiago Eu Se eu achasse que eu me fortaleci Eu podia ir ficar com o Tiago, entendeu? Eu não tô ficando... Mas você tá dando tempo ao tempo Porque você... Porque eu quero ver o que que eu tô sentindo De verdade Não confundir as coisas É Eu não quero ficar com uma pessoa só pra falar Mas... Mas eu te falo eu acho que você Mas você também viu que... Tipo, na hora que eu falo Do negócio Me deu um recuado Total Você sentiu isso? Total 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 E pelo... E pelo que você conhece E pelo que você conhece Eu não tinha falado Não, claro Eu não tinha falado E pelo que você conhece E pelo que você conhece Você acha que se ele quisesse ele tinha falado Então... Então... Eu não sei Porque eu não sei Se é o jeito dele mesmo Ser mais afastado E só atacar na hora Eu não sei se... Se as vezes ele é um cara Que espera a mulher mais Chegar bem perto Pra ele não ter que chegar assim, sabe? Não sei Então eu não sei Eu não tô sabendo Mas então é Isso daí eu peguei E falei Que eu vou Eu vou acordar Porque na hora Que o meu negócio Eu falei Nossa, mas tipo Tão indo pra cima E o povo tá abrindo Que ela já tá... Mas eu não sei Mas eu não sei Não sei da parte dele mesmo 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 Porque se for ser outro qualquer Já... Eu teria dormido E recuo total Eu prefiro dormir só Não sei da parte dele mesmo Eu prefiro dormir só Não sei da parte Bom... Eu sei que aconteceu alguma coisa Alguma coisa Mas e os comentários que você falou Que você fez Eu não fiz Eu não tive tempo Sabe o que aconteceu? Porque ele chegava todo dia de tarde Pra dormir lado lado Aí aquele dia eu tava esperando ele chegar pra dormir Só que... Ai... Você não tá 100% feliz Ou você não tá 100% Você tá triste Aí eu falei assim Como que eu estaria 100% feliz Sendo que... A minha... O meu amigo do bem É meu parceiro E a minha dona do bem É a minha dona que tem muita fé É a minha dona que eu gosto Então... Não sei 100% feliz Eu sou muito engenhuma pras coisas mesmo E aí deixa eu te falar um negócio pra você Daí... Você não ficou entrando no quarto E aí você pergunta Mais idiota Que poderia fazer Você tá triste? Você não viu que eu cheguei no quarto? Eu perguntei Porque olha pela cara Dá pra saber, né? Aí me vira pra mim Você tá triste Porque ele ficou Ou porque ela foi embora Ou porque ele ficou Pô cara Desnecessário, né? Desnecessário Mas sabe por que eu tô me lidando mais nas coisas? Porque tipo Era uma coisa que eu coisava assim E eu ainda fico meio perdida Mas assim... O que você sente? Você mesmo assim O que você... Você acha que ela se mostra totalmente? Você acha que o quê? Seu ponto de vista Na verdade, como eu ficava muito com a Gabi E assim, né? Vocês é o que eu falo Eu sempre senti em vocês uma coisa Lembra que eu falei lá na cama, né? Que vocês não seriam opção de volta Porque eu senti uma coisa boa em vocês, entendeu? Então você e a Gabi Eu não tenho dúvida Assim, que são... Nossa, assim... Totalmente iluminadas, assim Só que como eu ficava muito com a Gabi E eu nunca conversei muito assim, sabe? O que eu converso mais é com o Raio Que é... Eu posso te falar uma coisa pra você É do bem É do bem Só porque, às vezes, o que tá do lado... Karina é boa A gente boa Ela que... É igual eu falei na hora da votação Eu sinto um bloqueio Porque eu sinto Entende? Eu sinto mesmo Que agora eu estou observando Uau Eu vi uma olhada dela Eu já reprendi mesmo Entrei no banheiro Já fiz logo foi um sinal da cruz, tá entendendo? Pra livrar dos maus pensamentos Das maus palavras Das maus obras do coração Tem que cuidar, né? Tem que cuidar Mas... Deus abençoe Vamos ver o que que acontece Ó... E outra coisa Eu não preciso te falar nada, não Qualquer coisa Você precisa conversar Eu sei Eu sei Eu sei Entendeu? Vamos, vamos, vamos Ó... Vamos ficar aí, cara Eu sei Eu tô conversando muito com a Bia Falei, Bia Que eu chamei o... O Juan Dias tava lá dentro Falei pra ele Falei assim Como assim? Que horas foi essa, assim? Que a mamã gritou a conversa Não, ela falou Falei assim Não tiro sua razão Se você tá chateada Mas... Como que ela vai fazer? Ela é uma menina que eu gosto E você é o cara que é meu parceiro também Então como é que ela vai fazer? Ai, eu não tô falando que eu sei que ela é minha menina Eu falei não Porque a menina chegou Eu no momento nenhum Tipo assim Eu continuei a mesma coisa que você Você que tava diferente, entendeu? Você pode tirar como ciúme Você pode tirar o que você pensar Da sua cabeça Entendeu? Então deixa eu tentar entender Então aquilo tudo que você falou com o Ryan Já não é aquilo mais Porque o que ele falou com o Ryan Ele tinha falado tudo Pra mim um dia antes Na hora que eu chamei ele na realidade Ele tinha falado tudo Ai eu falei Então quer dizer que você já não... Não, então eu conversei com ele Eu falei Ah, então quer dizer que Que na botação Então se eu bota Não vai dar o GV Se eu bota da Bia Sim Desse jeito É Ai gente É uma loucura Tadinha da Bia A gente tem que dar muita força pra ela Pra ficar com esse negócio E quer sair Eu falei pra ela Cuida do que você fala Porque pras pessoas olharem E reverter a história Porque a gente tem mais estrutura Então a gente vai conversar Eu falei pra ela Do jeito que você tá aí Se eu fosse entrar lá dentro do banheiro Ninguém precisava ver Dobrava o joelho no chão E pedia pra Deus te proteger Porque é na hora da dificuldade Que ele mais enxerga a gente É Eu cheguei nos pés de Deus Foi num momento de dificuldade Que o namorado meu Meio namorado assim Tinha sido baleado E eu não tinha dinheiro E a ex-namorada dele tinha Eu cheguei na mãe dele Falando que eu queria ver ele Ela falou assim Você vai pegar um ônibus E você vai entrar dentro do ônibus Pra você ir lá ver ele Aí eu peguei e virei E falei assim Naquele momento eu pensei Tá, eu não posso fazer nada Eu vou pedir pra quem pode Você tá entendendo? Porque eu cheguei nos pés de Deus Tanto é que eu tenho uma liberdade Total liberdade Quando aconteceu um negócio Da minha mãe Eu falei pra ele O senhor tá levando Você me dá força Falava de igual pra igual Não perguntei por quê Não questionei Porque eu sabia que na hora da dificuldade Era a hora que ele tava mais me vendo E sabia que depois da tempestade Havia abandonância Igual vê isso aqui Igual vai vir muitas coisas melhor Que eu sei Menina Cuida que a minha menina E sei também que ele olha E é na hora das dificuldades Quando eu tiver agoniada com alguma coisa Pede pra Deus te dar força Pede pra descobrir Mas é desse jeito Mas então você também sentiu que não é recuado Então não é que tá bom Ai, levar água pra Bia Eu já tava esquecendo Ai, levar água dela Vem cá, Nazaré, Sacramento Vem cá, amor Vem... 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 Que hora que você vai dormir? Márcio, peguei o suor, não. Quero... Quero dizer, vou dormir daqui a pouco. Vou dormir. Ah, vem Maria, vai embora. Acusou ainda. Essa mulher não fez nada. Não lembro, deixa ela embora. Vai embora, gente. Fiz arte aqui, vou ter que voltar pra limpar. Ai, mamãe, viu, velho? Se eu pudesse, o menino dessa, dá-lhe de helicóptero. Imagine drama de helicóptero pra se ver pra baixo. É bagunça nessa terra. Se tu tivesse... Encontrar as mulheres de helicóptero. Se tu tivesse... Você mora onde, gatinha? Ah, mora em tal lugar, jogava a escada. Ela subia. Ai, eu nunca subi disso, não. Ela põe nessa porra e me ia só dar ela. Fazia igual aquele maluco que joga futebolado, né, chegou no treino de helicóptero. Shake, shake tira a onda, maluco. Shake. O nome do cara ou o nome do cara é shake? O cara jogava lá fora, pro shake, velho. Tem um camarada meu que ele anda de jet, pá, dele treinar. Barco de cem metros, seis andares. O cara que comprou a casa daquele banco safra, sabe? Pagou um bilhão na casa. E o moleque ambaita humildade mesmo. Dava de chinelão, pá. Dormia no sofá. Na casa do cara. Meio legal. Eu não consigo comer isso assim, puro, sabe? Oi? Tu sabe andar, né? Eu não tenho mais nada, galera. Eu tô no tudo. O que foi que caiu aí? Uau, água. Eu enchi o trem demais. Aqui tá um desfile de moda, né? Já viu? É noira, é morena, é japonesa, porra. Eu não vou sair daqui mais. Vou ficar aqui, gastando as vistas. Que foi, meu... Tá com dor de barriga? Tô com dor no abdômen, tá? Izzy. Vai rodar comendo desse jeito? Jamais. Minha manchinha. A gente aqui, tranquilo, sem pensar em nada, o bagulho comendo. Tu não tá com saudade de casa? Hum? Tu não tá com saudade de casa? Tô, né? Eu também, cara. Foda, né? Eu achei que ia ser bem de boa. Eu pensei, meu, que animal. Se eu ficar três meses irado, não fica irado. De boa, né? Não é assim, né? Putz, você ficou me lembrando do meu banheiro. Meu quarto. Ah, não. Isso não. Eu tô com mais saudade das pessoas. Ah, também, né? Mas, pô, outro lugar também. Eu sinto falta a minha casa.